Boa tarde, pessoal. Eu queria hoje trazer aqui para a nossa conversa um ponto para a reflexão. Vira e mexe, isso volta. Hoje, esses dias, ontem, começou de novo várias pessoas mencionando. Você ouve conversas, vê nas redes sociais, impeachment de Bolsonaro. Eu vou trazer para a reflexão, não há obrigação nenhuma de concordarmos, não temos que concordar com nenhum dos pontos que eu vou trazer aqui. Eu só queria que a gente refletisse sobre alguns assuntos. Eu tenho treinamento, meu treinamento, minha formação, graduação, mestrado e doutorado foi na área de ciência política. Quem é treinado na área de ciência política aprende a valorizar a política, aprende a valorizar os políticos, aprende a valorizar as instituições políticas. Portanto, é da minha natureza, uma vez que eu fui formado dessa forma, preferir que toda a disputa política ocorra por meios institucionais. O impeachment é um meio institucional? É, não tem a menor dúvida disso. Só que é algo excepcional, que dependendo de como feito, ele deixa muito mais sequelas do que resolve problemas. Então, eu queria primeiro que você tivesse em mente essa contextualização de meu ponto de vista. Feito isto, nós podemos discordar à vontade daqui para frente. Mas o que eu vou lhe trazer é o ponto de vista de alguém com essa formação. Uma formação que valoriza muito as instituições, que valoriza muito as ações legais, não as ações ilegais, dos políticos. O do fazer política. Então, é esse o meu ponto de vista. Pois bem, as pessoas falam do impeachment de Bolsonaro. A primeira resposta, o primeiro questionamento que eu faço, é a suposição, há a suposição de que o impeachment irá resolver problemas e não causará problemas mais graves do que ele irá resolver. O impeachment sempre é o impeachment do presidente. Não é o impeachment do presidente e do vice-presidente. Então, caso seja feito o impeachment de Bolsonaro, o vice-presidente, o general Mourão, assume uma pessoa sem a menor experiência política. O Bolsonaro é um político fraco, é um político horrível, totalmente despreparado, mas ele tem uma vantagem sobre o Mourão. Ele passou ali quase 30 anos na Câmara dos Deputados. Conhece ali alguma coisa, ainda que não seja aquele cara que aprenda feito esponja, que se deixe permear pelo conhecimento. Então, já seria um desastre mudar para alguém inexperiente, com experiência a zero e sem ser conhecido pelos políticos. Quando você frequenta a Câmara dos Deputados, os políticos lhe conhecem, todos passam. É um clube que as pessoas passam a conviver e conhecem características uns dos outros. E que já negociaram, já fecharam acordos. Então, tudo isso conta quando alguém chega num cargo mais alto. Com o Mourão, isso não aconteceria. Outra coisa que não aconteceria era a mudança da correlação de forças na Câmara e no Senado. Você muda o presidente, mas não muda a Câmara e o Senado. Então, por isso eu considero que não seria a solução que muitos imaginam. A outra coisa é o que você planta, você planta ressentimento em Bolsonaro e nos seus mais fiéis seguidores. E dependendo de como feito o impeachment dele, você poderia ter uma reação muito grande do seu núcleo mais forte de apoio, visando voltar a elegê-lo mais adiante. E se o governo Mourão fosse um fracasso, em sendo um fracasso, ele teria a chance de ser reeleito. Então, quando a pessoa pede impeachment, ela não pensa nos desdobramentos. É como se você fosse jogar xadrez e só pensasse no primeiro lance. Mas se você der um lance errado, qual a consequência que isso vai ter em todo o jogo que haverá pela frente? Outra consequência importante. Vulgarizar o impeachment. Um presidente sofre impeachment, a Dilma sofreu impeachment. Questionável e extremamente questionável. Todos cometem pedalada fiscal, só ela caiu por conta disso. E aí, depois você faz um outro impeachment. Então, quer dizer que todo presidente pode se fazer impeachment. Então, a instabilidade plantada é geral. Na minha visão, não deveria ter sido feito impeachment nem do Collor, nem da Dilma, nem esse deve ser feito. O impeachment é uma coisa muito, muito extremada. Muito extremada. Então, isso tem a ver com o que? Com o aprendizado democrático. Eu vejo também o argumento, e isso eu acho que o aprendizado democrático é o seguinte. Quer dizer, o eleitor votou. Nós, todos brasileiros, estamos no mesmo barco. Nós temos que aceitar a derrota eleitoral. Porque aceitar a vitória é fácil. O difícil é aceitar a derrota. Se você mora num estado e o seu candidato perdeu, você vai ser governado por um governador do candidato. Você não preferia a mesma coisa no seu município, a mesma coisa para o país. Aceitar a derrota é parte fundamental do exercício democrático. O Barack Obama, quando o Bill Clinton foi eleito, tem os relatos disso, artigos, dizendo que a equipe próxima do Barack Obama, muito ciosa de tudo que havia sido feito nos oito anos de Obama, logo que saiu o resultado da eleição, todos choraram, caíram em prantos, e foram conversar com o Obama, tentando pressioná-lo, pressionando, a não reconhecer o resultado da eleição. O Obama disse, mas como não? Perdemos, vivemos na democracia. Paciência. Então, é fundamental a aceitação da derrota. Coisa que no Brasil aprendemos em diversas circunstâncias. Aprendemos, por exemplo, uma circunstância que permeia a vida de todos os brasileiros, o futebol. Qualquer um que tem seu time é mais comum perder do que ganhar. Então, nós temos que aceitar as regras do jogo. Então, é fundamental. Quando a Dilma venceu a sua segunda eleição, os derrotados não aceitaram. Vieram a público questionar logo em seguida o resultado da eleição. Então, foi plantado, foi aberta a porta do inferno. Quanto mais isso for repetido, mais problemático será o funcionamento da nossa democracia. Um argumento que eu ouço, muito comum, é alguém dizer, é, mas ele merece sofrer impeachment porque a eleição foi ilegítima. Foi na base de fake news, do zap zap. Ora, o meio é diferente, mas os derrotados de 2014 disseram o mesmo da Dilma. Que ela financiou a campanha de forma ilegal, com o petrolão, a Lava Jato mostrou isso e que, portanto, aquela eleição tinha que ser anulada. Então, se nós formos procurar ilegalidades em eleições, qualquer ilegalidade, em qualquer eleição, vamos achar em todas as eleições, sem exceção. Aí, alguém pode contra-argumentar. Sim, mas tem ilegalidades mais toleráveis e as menos toleráveis. Tá bom. Quem é que fixa o limite quando deixa de ser tolerável e quando passa a ser não tolerável? A outra coisa importante, fake news, zap zap, só funcionam em determinadas circunstâncias. O caso da Argentina, agora, na eleição primária, a vitória do Alberto Fernandes, o peronista, irá se confirmar em outubro. Mas o caso da Argentina é muito emblemático. Na Argentina, a quantidade de fake news é imensa, imensa, contra o candidato peronista. E ele ganhou com larga margem. E vai ganhar com larga margem. Por quê? Na Argentina, o seguinte, tem governo, tem oposição. A população está insatisfeita com o governo. Quando a população, a sua maioria, está insatisfeita com o governo, a sua maioria vota na oposição. Então, pode ser a fake news que for, vai se votar na oposição. A oposição ganhará. No Brasil, o que aconteceu? Essa é a minha leitura da eleição de 2018. Ninguém, obviamente, tem que concordar com essa leitura. A eleição de 2018, que as pessoas muitas vezes dizem que é um antipetismo, a minha leitura é diferente. Não é antipetismo. É rejeição ao governo ou aos governos do PT. Por quê? Porque, quando chega em 2016, a elite política, por meio do impeachment, retira o PT do poder. Retira Dilma do poder. Quando chega em 2018, é o eleitorado quem retira o PT do poder. É como se Dilma tivesse completado o mandato até 2018 e tentado eleger como sucessor Haddad e não tivesse conseguido. Porque o eleitorado diz, olha, esse último governo do PT não foi bom. Eu quero mudar. Então, o candidato da mudança em 2018, o candidato novidade, o mais novidade, porque o PSDB era do sistema. O PT é do sistema. Desses que tinham mais visibilidade e que era mais novidade foi o Bolsonaro. E o eleitor disse, não, muda aí. E votou na mudança. Eu sei que aí vem muita gente com aquele argumento elitista, vira-latas, dizendo que a Argentina é diferente porque o eleitor da Argentina é mais escolarizado, o eleitor brasileiro não. Então, o eleitor brasileiro é mais facilmente engambelado por fake news, ao passo que o argentino não. Eu acho que esse é um argumento completamente equivocado e um argumento completamente vira-latas. Porque, por exemplo, em 1900, em 1910, o Brasil tinha 15%, a economia do Brasil em PIB per capita era 15% da Argentina. A Argentina era um país riquíssimo e o Brasil um país paupérrido. O Brasil era uma fazenda paupérrima de jeca tatu. Hoje, o Brasil saiu de 15% em 1900 para 80% hoje. O PIB do Brasil, o PIB per capita, é 80% do PIB da Argentina. Então, se a nossa população fosse tão pior do que a da Argentina, a gente não cresceria enquanto eles ficaram parados ou regrediram. Então, não é isto que vem ao caso. O que vem ao caso é se a eleição é de mudança ou de continuidade. A eleição da Argentina é de mudança. E lá, a esquerda é a mudança. E aí, independentemente das fake news divulgadas pela direita contra a esquerda, dos grupos de zap zap, robôs no leste europeu, o que está lá acontecendo, entrem na internet e escrevam T-R-O-L-L, troll. Lá eles chamam de troll contra o Alberto Fernandes. Independentemente da avalanche, ele lidera e vai ganhar com facilidade. Mas, o que aconteceu no Brasil, a mudança no Brasil era Bolsonaro, era a direita, no caso extrema-direita. Então, com fake news ou sem fake news, provavelmente ele ganharia. Algum outro movimento, alguma outra coisa, teria levado Bolsonaro a crescer nas intenções de voto. Simplesmente dizendo, chega de PT. Por quê? Por causa da insatisfação do eleitorado com relação aos governos do PT, em particular ao último governo do PT. É um fato. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma leitura da situação baseada em fatos reais. Em fatos reais. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu estou constatando fatos reais. E a minha leitura acaba sendo uma leitura política do resultado da eleição. E que, portanto, é útil para os políticos e é útil para aqueles que se envolvem com a política. Quando se passa a uma leitura do zap zap da fake news, se sai de uma leitura política. É uma leitura qual o meio de comunicação que levou a isso. Quais foram os caminhos. Ora, as pessoas se referem muito ao Brexit. As pessoas se esquecem que o Brexit estava empatado o tempo inteiro, um ano. Ora, aqueles que eram a favor do Reino Unido ficar na comunidade europeia estavam dois pontos na frente na pesquisa. Ora, os a favor de sair da comunidade europeia ficavam dois pontos e ficou alternando o ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro. A vitória foi apertada. É muito difícil atribuir uma vitória dessa a fake news. Foi apertado. O Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, na data do plebiscito do Brexit, estava de férias. Estava de férias. Isso daí levou à perda de quantos pontos percentuais? Se ele tivesse feito campanha contra o Brexit? Ninguém sabe. Nunca saberemos. Então, essa visão de que a eleição foi ilegítima por causa da fake news, ela esconde uma leitura política e legitima e justifica, digamos assim, a defesa do impeachment. Repito, isso é a mesma coisa que os derrotados do PT, lá em 2014, da Dilma, diziam. Eles só não utilizavam o argumento da fake news, o argumento do zap zap, aquilo não existia ainda na época. Mas utilizaram outros argumentos de financiamento com dinheiro ilegal, de propina da Petrobras, em que, portanto, a eleição tinha que ser anulada. Se a gente começar a defender a anulação de eleição por conta disso, nenhuma eleição no Brasil vai valer, eu repito. E aí, a esquerda perde na eleição e defende a anulação da eleição que a direita ganhou. Aí, quando a direita perder, defende a anulação da eleição que a esquerda ganhou. E fica uma coisa sem fim. Sim, é preciso que se tenha um basta nisso. A população, a maioria, quis Bolsonaro. Agora, estamos no mesmo barco. Você, eu, quem votou no Bolsonaro, quem não votou nele, estamos todos no mesmo barco. E precisamos passar por essa experiência deste governo para avaliá-lo ao fim e ao cabo, no final do seu mandato, e ver se a maioria quer que ele continue, se ele disputar a eleição, ou se a maioria quer que mude votando na oposição. É assim que é o funcionamento da democracia. É preciso que as pessoas aceitem esse dado simples da realidade. Eu aproveito e convido você a se inscrever em meu canal de YouTube. Se você entrar no YouTube, ali naquele procurinho, aquela lupa do YouTube, escreva meu nome, Alberto Carlos Almeida. Se inscreva no meu canal de YouTube. Marque aquele sininho. Todo dia, eu posto vídeos curtos avaliando algum fato, alguma coisa importante da vida política de nosso país. Boa tarde e muito obrigado.